E aí E aí E aí E aí E aí Manifestação do que irmão Pela polícia não tem policiamento Na rua já foi assaltado quatro vezes Os caras fazendo reuniões dentro do batalhão Nossa aí é difícil Também vou ali mano tá doido Direto sendo assaltado também Vai aqui Sim sim vou encostar ali vai encostar ali Hahahaha Começando mais o vídeo Deixa aquele like se inscrever no canal Ativa o sininho aí mano Vou tirar aqui o chapéu Se não os cara vai desconfiar Vai ficar com o capacete Vamos ver o que tá acontecendo aqui Você é doido? Pode colocar mais Isso aí é tudo verdade Tá tendo muito assalto aí Na rua doutor Muita assalto Muita polícia Muita polícia Querendo a polícia aí A polícia só fica falando É então Soltam os bandidos Sim sim Esses dias aí Quem tá filmando? Você é jornal? Ah só pra ter registro né Isso é Tem que registrar aí mano Que esses dias eu tava parado no sinal com aquela moto minha ali Os caras não perdoam não Tirou até minha calça tá ligado? Levou minha calça embora Eu fiz uma música Você fez uma música? Como é que é a música? Cadê a música? Na palma da mão A PM só trabalha com pressão Eita porra Calma aí Calma aí o playboy Deixa o cara falar aqui ó Cantando aqui O cara tá cantando Entendeu? Gostaram? Gostaram? Boa música 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 O cara ali tá demais já, pô. Já tá rebolando ali, pô. Exato, exato, exato. Os senhores têm 3 minutos pra retirar esses carros daqui, motos e dispensar. Senão a conversa vai mudar. Entendi, hein? Não vai mudar a conversa então. Vai mudar então. Ninguém vai tirar carro não. Vai mudar, vai mudar a conversa. O cara tá achando que é prefeito, pô. Tá brincadeira? Aí tem direito a protestar, pô. Achou o quê? Vou tirar não, deixa aí. Vocês estão com medo? Vão sair todo mundo? É só para eu tirar da rampa. Ah, tirar da rampa aí. Ah, tá. Agora eu vou fazer, vou chamar mais gente pra cá agora. É isso, hein? Vou chamar mais gente pra cá, é isso aí, mano. Calma aí, vou chamar mais agora. Vou chamar mais gente. Vou chamar mais, calma aí. Vou chamar é porra nenhuma. Vai sobrar pra mim daqui a pouco, tá ligado, tio? Vai meter o pé daqui, irmão. Calma aí que eu vou chamar um monte de gente agora na galera. Calma aí. Calma aí, seus trouxas. Sei lá, ver se eu vou voltar. Vou voltar é o caceta, tio. Mano, tá tendo uma manifestação na frente da polícia ali, velho. Tem umas 30 cabeças ali, na moral. 30 cabeças, velho. Os caras estão falando que tá tendo muito roubo e não tá tendo polícia, tá ligado? Pode ir. Tô achando que ele saia de lá. Eu tô aqui, cara. Eu tô aqui trabalhando aqui embaixo, aqui no galpão, aqui. Boa, boa, boa. Alguma coisa que você tem que fazer, né, velho? Rapaz, eu vou te falar que não tem mais produto. Esses caras só tem vagabundo nessa favela. Fala o mesmo. É, ué. Se tiver, você registra quem é, porra. É, porra. Tem que ver quem é o responsável aí, a gente vê isso aí. É só pegar os últimos vendedor que não parla. Exato, exato. Já até sei quem é, já. Calma aí, galera. Já volto com vocês aí, mano. Até parece que eu vou voltar naquela porcaria, velho. Que se dane, porra, aquele negócio, velho. Mas eu posso instigar, né, os caras pra ir pra lá. Não posso, velho? Tipo assim, só pra fazer manifestação, tá ligado, velho? Tá vendo? Aqui, tipo aqui, ó. É... Mano, comprei dois caras, velho. Ele gastei toda a grana. Deu ruim aqui, velho. Tá dando ruim essa cidade, hein, mano. Cheio de cara caído, velho. Mas é o que, cara? Até onde, mano? Então, é que a polícia não tá fazendo o trabalho dela. Os caras tão puto lá, mano. Tá tudo quebradeiro lá, tio. Liga a rua com o ferrão. Lá na frente da polícia. Lá na pé da praia, lá. Polícia de... É, exatamente. Tô indo lá, então. Tô indo lá. Só vou chamar mais gente ali. Você, você. Vai, bacarrão. Caralho, já volto aí, tio. Pra mim, o cara que paga um milhão no Civic é trouxa. Um milhão no Civic é trouxa. Pra mim é um trouxa. Olha isso aqui, mano. Eu nunca vi um igual, mano. Com certeza deve ser... Um milhão no Civic, mano. Caralho, mas você deve tá gatiogando dinheiro fora. Impossível, velho. Não, mano. Puta que pariu, velho. Estaria mentindo se não fosse maravilhoso, velho. Não, não, não. O carro é bonito, tá? Mas um milhão? Mas é a velocidade. Será que pega um Voyage? Não, não, não. Um milhão. Eu quero saber. Um milhão no Civic. Um milhão. Vai, vai, vai. Não, não é, não é. Deixa eu ver se é bom mesmo. Vamos lá, vamos lá, Zé. Ué, ué, ué. E ele não vai entrar aqui, não? Vai guardar? Vou guardar aqui, cara. Tá disparando alarme aí, caralho. Tá ladrão, essa porra? Tá tendo. Caralho, é uma carreata, mano. Mano, isso vai dar ruim, velho. Olha lá, lá. Aê, ué, ué, ué. Voa, voa. Aê, ué, ué. Caralho, mas tá roubado. Meu Deus, vai dar ruim isso aqui, velho. Olha isso, olha isso, olha isso. Aê, ué, ué, ué. Olha lá o recuso, Zé. Tudo errado isso aí, tudo errado isso aí. Tudo errado aí, puxando arma a polícia aí, puxando arma aí a polícia Tá puxando arma aí, puxando arma, cuidado aí, derrubou lá, vandalismo aí, vandalismo Tá daí Caraca, que medo que tá dando aqui Ué, mas você é um policial que tá querendo acabar Tem que bozenar, bozenar aí, ó Sim, a gente tá fazendo aqui com o carro, ó Ih, prendeu, 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 ih, prendeu Prendeu, prendeu, cara Filma o cara, filma o cara, tio Isso aí não pode não, pô É tudo pacífico aí, ó Tudo pacífico, filho Aí, ó, isso aí, ó Ih, prendeu, prendeu Eita, deixa prender, deixa prender Vou prender, vou prender Leva embora, leva embora Boa, boa, leva embora Tá, porra Tá entrando um monte de gente com o cara, ó Vai dar ruim tudo ali, mano Vai dar ruim, vai dar ruim, ó Vamos invadir, não, vamos invadir Vai lá aí, vai invadir, 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 mano Tem que invadir Vai invadir, tipo, vai invadir, mano Mano, vai todo mundo preso ali, tá ligado Mano, vai todo mundo preso ali, tá ligado Que invadir um local que não pode, mano Vai mais ou menos quatro policiais aí Mano, isso vai dar ruim, mano Olha lá, Zé, o cara ali é vontade de pegar uma casa Tá, fora do povo, é isso aí, mano, é isso aí Tem que fazer isso aí mesmo É isso aí, ó É isso aí, ó É isso aí, ó Ó, vou falar aí, ó, tem um policial infiltrado aí, hein Tem policial infiltrado aí, hein Não, não, passarão Polícia, fascista, não, passarão Mano, tem um cara caído ali, velho Tem um cara desmaiado lá, velho Vai deixar, vai deixar Ela prendeu, ih, prendeu Entra lá, entra lá Entra lá, entra lá, vai, vai, vai Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Ai, você é um trouxa do caralho Eita porra Olha o outro ali, mano Vixe, mano Olha o porradeiro O cara faz um pelado, mano Olha esse mano de formiga correndo, olha o tiro Tá dando tiro, mano Caralho, mano, tá dando tiro, mano Vixe, baleou um lá, velho, carregou Olha os caras mostrando o dedo na cara da polícia, mano Medo nenhum de morrer, olha isso Caralho Olha lá, tu pelaram o cara lá atrás, mano Ih, cara porra Olha lá, os caras estão metendo porrada Vai deixar, velho Olha os caras metendo porrada lá dentro, mano O cara, eita porra Vamos entrar, vamos entrar, pô Vamos entrar, vamos entrar, filha Vamos entrar Vamos entrar, vamos entrar, pô Vamos entrar, vamos entrar, pô Vamos entrar, vamos entrar Vamos entrar, pô Vamos entrar, pô Vamos entrar, pô Entrar é pô Ah, cara, vixe É, pode ser Os caras trouxas da porra, velho Ali vai dar muito ruim, isso ali Vai dar, eu vou ficar de cima da ponte olhando ali Só prisão, desacato E os caras seguindo nós aí Você tá com medo aí, cara? Chamou, hein? Se você não responde, você tinha tomado um tiro agora O cara só tava equipando a bala Ué, você tá seguindo igual um palhaço? Ué, mas... Ué, ué, você acha que a gente vai descobrir quem é? Que é tu, aqui atrás? Aí no pia, aí ó No pia, tem gente visão total do bagulho Olha lá, olha lá, olha lá Porra, é na outra, né? Não é não, é lá, direita ali, ó A confusão Ixi, dá pra ter aqui? Vai dar ruim pra os caras lá, velho Vai dar ruim pra caralho Os caras estão querendo invadir, velho Acho que vazaram, vamos vazar lá, vamos vazar Engraçado que os caras que estavam roubando devem estar ali já também, tá ligado? É... Os caras que estavam roubando estão ali Assim, assim, estão no meio do mato ali, né? Daqui a pouco, estão ali no meio do mato É que pegou alguém, pegou alguém que estava com ela, tá ligado? Ela, polícia civil já está com ela Formiga do Joxin, né? Ué, tira a mão do barro do cara aí, porra Respeita o cara que pagou um milhão no Civic, porra Você é burro, né? Ué, cada um faz o que pode, né, porra O cara tem dinheiro, deixa ele gastar, porra É trouxa, é trouxa, mas é dele o dinheiro, porra Paguei 700 mil no m4, porra Não vou dar um milhão no Civic Porra, cada um tem... É trouxa de inascença, porra É assim mesmo Você não quer comprar um abismo por 250 mil, não? Aqui, pega a visão Não, só um... Pegou os meninos, pegou os meninos Pegou os meninos, ué, mas pra que que eles forem atrás? Igual uns trouxa Olha a merda que ele vai fazer, se liga, hein Ele levou o carro dele pra roubar outro carro, olha só Olha o moleque inteligente, ó Ele botou lá atrás, já foi o carro atrás dele, ó O carro vai roubar ele daqui a pouco, tá ligado? Ó, ó, ó Ó, encostou, encostou Foi esperto, foi esperto O de rosa vai roubar também, mano O de rosa foi pra roubar Ó, ii, vai pegar ele, isso sim, mano Tá querendo ele, ó Tá querendo ele, ó, ó Puxou a arma Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó Matou, matou, matou Matou? Nem deu tiro, nem deu tiro, porra Matou, matou as ideias, velho Caralho, velho Ele atirou no carro Não, porque ele achou que o cara ia matar ele, tava seguindo ele, tá ligado? É polícia? Não, 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 não É que ele achou que o cara ia matar ele, pô Foi esperto ali, mano É, ele foi, foi Foi esperto ali, mano Agora ele vai tentar roubar na frente dos caras Tem um cara algemado com a polícia e ele vai lá de máscara, olha as ideias Olha as ideias, olha as ideias Olha as ideias, olha as ideias, mano Se ele roubar, ele é um genio, mano Eu não acredito que vai roubar, mano Meu pai, ele tá metendo migué Ele tá metendo migué, ele tá metendo migué Tá trancado, ele não vai pegar, quer ver? Que moleque lixo Não, 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 acho que ele tá trancado Ele tem outro carro, pô Ele podia ter testado os outros, pô Ele tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo Olha lá, tem um polícia lá na escada, ó Não, tá não, tá não, tá não Tem lá na escadinha, na entrada Calma, calma, mas dá pra ele entrar, porra De binóquio você enxerga melhor, tá? Porra, tá trancado, agora outra, outra Trancado, puta, tudo trancado, velho Que merda Não, ele vai roubar um carro igual o dele, não, né? Ah, vazou, vazou, vazou Caralho A polícia saindo, a polícia saindo A mãozinha dele, velho Já era, já era Você viu que tem um cara de braço cruzado ali de azul, olha lá Parece que é o dono do carro, não gostou muito não Deve ser, deve ser, cara de playboy do caralho É Tá bom, precisa querer se ferrar um pouquinho pra gente rir, mas não foi Quase Se ele fosse roubado, ia ser engraçado Ó, vem, vem, desce Um cara no carro vermelho aqui, desce Vem, 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 vem Tava aqui embaixo Não, 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 tô com ele, eu tô com ele, vem Tô seguindo aqui o carro, tô seguindo o carro Vai sair aqui no trilho do trem aqui, trilho do trem Você que tá dando tiro? Quem tá tirando? Porra, eu tô com você aqui, tio Só metendo esses mal doidos aí Qualquer coisa tentou roubar nós Joga essas porra fora que você tá com droga Ó Levanta a mão Bota, bota no carro, bota no carro Leva logo, vai rápido, sai daqui Sai daqui, sai daqui com esse carro Sai com esse carro daqui, ô trouxa Você tá com um monte de coisa errada, vai Sai, sai com esse carro daqui Volta lá de novo onde você tava Tá levando o cara, tá levando o cara, calma Ligou a visão, Joga Caralho, o cara tá pegando fita aqui embaixo, hein Os carros pegando fita aqui embaixo, vocês não viram, hein Pegando o quê? Eu tô aqui agora, mano É o cara aqui, porra Com o carro vermelho aqui O carro tava aqui embaixo aqui agora Até agora eu toquei na fazenda uma vez Vamo, vamo, vamo Tá subindo com o cara aí A gente vai entender o que esse carro tá fazendo aqui, mano É, traz aí, traz aí Quer que pegue uma PT, alguma coisa? Não, já pegou o cara Coisa aqui, tava... Para ele, minha terreno Caralho, louco, zona, tipo, para aí, para aí Calma aí, caralho Calma aí, você mete o lé ré, porra Deixa eu dar uma olhada nesse vil aí Eu sou do bar, porra Eu tava descendo aquela rua principal aqui Aí eu caí dentro do buraco negro e parece que ali Porra, você é do bar, mano? Feijão Porra, tá tirando Manda você parar e você corre igual um animal, velho Porra, eu nem ouvi não, porra Um carro atrás de tu Você acha que era o quê, mano? Puta, que pariu, hein? Checa esse idiota de lado do bar mesmo Eu vou checar mesmo Vem cá, mano Puta, merda Agora eu tenho que ir no hospital, velho Porra, agora eu guardo essas porra aí Eu tenho que ir lá no hospital, velho Que porra é essa, mano? Essa portinha desgramada, velho Deixa eu tirar o bagulho aqui do carro Tira aí, tira aí, eu levo É o que ele falou Quem falou que paga metade do preço, o Coisa? Ele falou que o senhor disse Quem? Cadê? Cadê o cara? Vamos lá, vamos lá Tá ali, ó, de azul lá O de azul, eu falei pra ele que Vendedor pega metade do preço Isso Ah, vamos lá conversar com ele, porra Calma aí Essa história aqui que eu não falei nada, tio Ô, veitão Fala aí, irmão, tranquilo? Ô, patrão Tranquilo É, eu queria perguntar o senhor aí Se o senhor, quando eu entrei na loja O senhor falou que o vendedor tinha desconto pras peças No kit completo Mas aí, eu falei que é metade do preço? É, eu tinha escutado isso Mas eu nem toquei nesse assunto, porra O senhor falou aqui Não, falei que eu ia ver isso ainda, mano O senhor tinha falado que o vendedor tinha desconto, porra É, mas não a metade, né? Ah, então A metade vende sua cabeça, porra Mas é o que? Você já vendeu pra ele por isso, já? Não, não, não Não paguei, não Mano, olha esses caras aqui Eu tinha anotado junto com o... Olha O valor total é 10% de desconto Tem, mano 10% de desconto Pera aí Tá, se tinha 10%, 6,7% O que eu tenho de desconto? Deixa eu dar uma checada aqui, guys, rapidinho Deixa eu dar uma olhada aqui Como é que tá aqui a parada aqui dentro Doido, mano Para três caras com a mão pro alto na boca da favela no Corolla Tá bom, tá bom Suspensão, turbina e pistão Tem que falar com os caras, velho Suspensão, turbina e transmissão tá em falta, né? É, eu vou mandar agora Eu tirei foto ali dos produtos Vou mandar lá no aplicativo lá pro pessoal produzir Correto, correto Faz isso aí Já tem isso aqui Sim Cinquenta e seis mil e quatrocentos e trinta Isso, mais um sessenta e dois Aí você pega o dinheiro ali e passa aqui Meu Deus do céu Olha isso aqui, velho Mandava numa contenda Fala aí, fala aí E os outros dois aí? Quem é os três, rapaz aí? Chegaram os três armados aí De mão pro alto na boca da favela Qual o problema? Fala a sua visão aí, Diogo Então, mano Tipo, há muito tempo até a gente era de uma família aí, entendeu? A gente trabalhava numa mafia aí A gente fazia entrega aí Só que aí a família disse fez A gente ficou desempregado aí, entendeu? Entendi E aí a gente tava procurando um trampo Só que, pô, a gente, pô, era a maior desgraçada aí, entendeu? Então, a gente ia E a gente resolveu vir aqui, entendeu? É um trampo, entendeu? Só que como a gente tava armado Até limpa aí, rapidão O cara fala bem baixo aqui Fala baixinho, pera aí Eu peguei e vim aqui, entendeu? Só que como a gente tava armado Eu peguei e realmente foi um vacilo Fiquei ali na boca da favela Uma mão pro alto, entendeu? Entendi Porque aí na hora que eu saí do carro, né? Eu tava, pô, não percebi que era uma rota na minha mão Eu saí, entendeu? Pelo seu nome aí, esse mano aqui E aí eu tô aqui esperando, né? Qual que é o nome dos três aí? De verdade Meu é, meu é, Caíque Deles Qual que é o nome? Pedro José e Pedro? Não precisa chamar ele de doutor, não Não é doutor, não José e Pedro, é isso o nome? Não é polícia do nada Não, é E com as black e Pedro do trem-bala E Pedro do trem-bala? Doutor, caralho Se falar de novo Porra, doutor, porra Que porra de doutor, mano Tá com escuta no ouvido aí, porra? Você escuta no seu ouvido aí, irmão É isso que eu tô falando, hein Eles chegaram com os punizinhos Não, a situação dele aqui é que ele é idiota, entendeu? Ele gosta de andar todo descoladinho, bigodinho rosa Ele é idiota Mas tira esse negócio do ouvido aí, porra Então vocês eram da mafia, é isso que você falou? Não, posso, cara E tem que comprovar essa parada aí? Tem, tem, tem Tipo assim, ó Não sei se você vai Vou te recordar aqui Se lembra de uma vez Há muito tempo atrás A gente foi fazer uma entrega de urus, tá? Todo mundo de urus Até você chegou e perguntou pro meu chefe Ah, não vai ter nada não, não Aí meu chefe falou Não, não vai ter não Pode estar tranquilo Entendi Para não ter um conflito, né? Sim, isso Entendi, entendi Sim, era a gente Sim, era a gente Era dessa época, entendeu? E aqueles caras estavam juntos com vocês? Confia neles É, confia Cara de civil do caralho, mano Aqueles troços indo ouvido, hein, velho Totalmente cara de polícia Aqueles dois ali Caralho, olha o cara deles Eu vejo eles com farda, hein, mano E aí? Também Por isso que eu pedi todo mundo Tá metendo louco aí, mano Tão retardado Eu gostei de andar no estilo, entendeu? Entendi, entendi, mano Vamos ver aí Deixa eles voltar aí Pra gente terminar essa conversa aí, mano E essa bolsa da polícia aí, ô, civil Polícia aqui dentro, não Eu roubei a lojinha Roubou a lojinha, né, mano Aí dentro não tá sua farda, não, mano? Não é a farda, não Vocês vêm todo errado, porra Roupa de mochila Escuta Armado, porra, mano Não vai entender isso, não Já rodou por menos aqui, velho Tiro aí Você que tentara assaltar o cara do motocube Caralho, velho Mas tá de boa Dá pra te devolver, vamos ver Então vocês estão querendo entrar aí pra parada, então Você tá querendo Entendi, entendi, mano Eu tenho que fazer um testezinho de confiança de vocês, tá ligado? O seguinte e tal, mano Fala o seguinte O que que é, mano? Isso parece... Porra, podcast aí, caralho É o seguinte, mano, ó Os três vão ter cinco minutos pra mim trazer uma Lamborghini, tio Eu quero uma Lamborghini aqui em cinco minutos E ela tá rodando a cidade que eu tô ligado Vocês já viram Eu tô ligado que ela tá rodando aí, mano Vocês vão ter cinco minutos pra render e pegar essa Lamborghini Não traz polícia pra cá Dá um jeito e vem pra cá com ela, entendeu? Entendido Tá, é difícil? Será que é difícil? Então vai, você tem cinco minutos Contando agora 49, 59 49, 58 Arma pra pegar depois, vai 49, 57 De depois, depois Dá teu pulo, dá teu pulo É, de Corolla é meio difícil Se não voltar, a gente ganha três pistolas, mano Deixa ele, senhor Cinco minutos, é o trabalho mais difícil, velho Calma, calma O cara voltou já? Já roubou? Ah, pra ser que ele tinha roubado já, velho Caralho Fala aí, cueca Deixa o cara passar aí, porra Ih, o carro nem é deles, mano Quebrando os carros Vai lá, vai lá, vai lá Deixa os caras roubarem, mano Esse cara vai dar ruim, certeza, tio E vai trazer a polícia pra cá ainda, essas porra, velho Nem ferrando, roubou a Lambo? Eita porra Caralhos Aonde você pegou esse carro aí, caralho Esse carro aí, nós batemos na praça, tá ligado? Aonde você pegou esse carro aí, caralho Meu Deus Ah, eu pedi pro... Eita, porra Tá caralho, velho Arremesso de trouxa, boa, boa Arremesso de trouxa Caralho, agora sim que você vem com o carro, porra Meu amigo, esse carro foi de alguém que a gente conhece, vai dar ruim Sai daí, deixa eu dar uma olhada, sai daí Tá porra, velho Para, 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 para Para o quê? Ih, 74X Eles meteu o louco mesmo 74W, 74W Eles meteu o louco mesmo Quero ver, quero ver Não, foi, mas roubaram o cara mesmo, os caras meteu a sabão Foi mesmo Foi Só tem que saber de quem é, mano Ah, pergunta se o cara era um branquinho, cheio de tatuagem Tem um morador que tem esse carro Será, mano? Cheio de painel, cheio de botão Caralho, esse é o carro aí, tio Porra Tá que pariu Vai, pega a placa Cadê? Pega a placa Vai lá, vai lá, vai lá Vai usar ou vai desmanchar? Porra, e aí? Será que a gente desmancha isso aqui e dá dinheiro? Eu não sei Deixa eu ver se tem algum registro desse carro Branquinho e cabelinho escuro Branquinho e cabelinho escuro Eu acho que eu já vi Eu acho Porra, mano, os caras foi em tempo aí, velho Foi, mano Ele já bateu no lugar na fonte Ah, que pariu, velho E aí, mano? Vai desmanchar isso aqui? Vai dar dinheiro? Eu acho que você pode ficar andando aí, né? Tirando onda de limbo aí por enquanto Eu acho que é massa, hein, mano Tá ligado? É massa É, porra Fica brincando um pouquinho, velho Pega a placa lá Pega lá Pega lá Vou desmanchar isso aqui não, velho Não dá dinheiro não? Será? Porra Isso aqui pode não dar dinheiro Mas vai dar um prejuízo pro cara Não dá, não? Dá, dá um prejuízo Dá um prejuízo, carai, velho Acho que... Vamos ver aqui, mano Calma aí Não, não vai botar a placa não Vai botar a placa não Vai ficar de boa Guarda isso aí Ai, velho Olha esse carrão, tio Puta que pariu Se você botar a placa, eu te mato, hein Puta Porra Daqui a pouco sobe o don do carro aí Hã? Meu Deus Caralho Que que deu? Não tem condição não O menino deu grau aí Caiu Meu Deus, como é que... O que é esse moleque aí, porra? Olha isso aqui, mano Que isso, velho Vou estourar o botão aí, velho Não tá, mano Mas acho que... É melhor ficar com esse carro, não Não, vai dar prejuízo pro cara lá, porra Tá, do menos um prejuízo Eu quero saber quanto que dá, porra Se não valer nada Se ganhar... Se ganhar... Como que ganha pouco um carro desse, mano? É... Tô te dando papo, mano Vou dar uma missão agora Vai dar uma missão agora Calma Rapaz, não é por nada não, hein Que carrão, hein, tio Porra Que isso, velho Vai aí, vai aí Calma aí, mano Calma aí, velho Tem uma fotinha isso aqui Vale não, velho Porra Aí, é o seguinte Próxima missão de vocês aí, mano Vocês vão pegar o carro de vocês Vai lá dar uma limpa Em volta do desmanche Vai ter que fazer a segurança do local sem arma, irmão Quero ver como é que vai ser a tua, tá ligado? Vai fazer a segurança sem arma Enquanto os cara vai desmanchar ali o carro, entendeu? E depois vai escoltar os cara até aqui de novo, entendeu? Não pode dar nenhum problema Cadê Snyder? E vai mais um aí, vai Bora, bora, bora O Snyder não sabia que ele era responsável Só o Snyder, só o Snyderzão, vai, só ele Quebra ele, quebra ele Quebra, quebra Já era, já era, já era Eu sabia que era ele Vai, vai, vai Calma aí Espera que os cara vai atrás de você, sua mula Fica aí E tira essa porra de roupa aí Mano, aquela Lamborghini deu 30 mil, mano Puta que pariu, velho Só 30, sabe? A robozão é 50 Aí você leva a robozão e 50 A moto dela é maior Pelo menos dá prejuízo pro arrombado Que foi roubado, tá tranquilo Exato, exato Vamos lá, vamos lá, ó Deixa eu falar pra ele que ele tá dentro Entendi, entendi, irmão Foi bem, mano Os três aí, hein Roubou rapidão as paradas aí, irmão Olha como é que é a recepção dos caras que entram aqui, ó Dá uma olhada lá, ó Olha lá, ó Olha o cara que foi pra lá agora Olha só lá, ó Viu? O retão? É assim, mano Vai ser abatizado, entendeu? Tá com medo já? Vai ser abatizado, porra Tomou o retão, você viu, né? O meu falou que é um de cada O meu falou que é um de cada Já tem uns dentes fracos Um de cada ele vai cair, mano Um de cada ele cai, porra Ih, tá correndo os caras, mano Calma, calma, porra Agora tá de boa Caralho O moleque vai limpar Tá de boa Cadê o Scooby-Doo? Cadê o Scooby-Doo? Cadê o Scooby-Doo? Cadê o Scooby-Doo? Vem cá Isso daqui não machuca não, machuca não Irmão, ó, seguinte Todo mundo que vai fazer a parada aqui Passa por uma filtragem antes, entendeu? Já foi, já foi, já foi Então os três vão passar por uma filtragem Vocês vão ser contratados pelo cachorro doido aqui Tudo que ele pedir tem que fazer, entendeu? Beleza Beleza Médio de uma semana ele vai falar pra mim O que que ele acha de vocês três Se ele falar pra mim que vocês são sinistros Vocês vão entrar na parada, entendeu? Beleza Beleza Entendeu o que a parada? Concorda? Concorda Concorda Tranquilo Vamos ver se vocês vão concordar também Só vai ficar armado depois que ele falar a parada de uma semana Pode ser? Pode ser Pode ser Aí depois de uma semana os caras devolvem sua arma aí que pegou aí, entendeu? Beleza Então aí que tá Outra coisa aqui For roubar Meteu o louco Toda vez que for roubar Vocês vão botar uma porra de uma máscara Com esses cabelos de neon aí Bota uma máscara Antes de subir na favela Troca a roupa Troca tudo e volta, entendeu? E não da fuga Beleza Não mete o louco pra cá não, vocês estão em teste de uma semana aí mano Deixa eu te dar a visão É uma única Bando de trouxa do caralho Tá porra Pegou essa daqui aonde? Pode crer Pode crer Pode crer O presentinho aqui vai ser bem usado E aí E aí Pode crer 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 Os cabelinhos dele não muda Manda tampar esses cabelos ficar aqui que senão vai entregar que é daqui essas porra aqui Fica esperto aí Deixa os caras fazer os testes lá agora mano Tá que se dane Vai 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 Cadê 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 a outra moto que tá aqui Já descemos já Já descemos já Vai 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 atrás Pega ele em O cara passou aqui Deu bala ali na frente Fez da moto hein Tá porra Cadê 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 Viu o cara? Falar pra cima Mano Do nada Como é que alguém passa na frente da favela metbala assim Véi Isso que eu fico doido mano Porra que cara doido é esse véi Dá uma olhada Mas não vai tá ali Impossível mano Ele já deve tá indo pra cidade Vai 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 Um vai pra cidade O outro fica por aqui Pô Tá soltando a loja Vai lá e é o mesmo cara Pega Vamos passar na frente da favela Vamos passar na frente da favela Caramba Tá onde robozona Tá onde robozona Cadê Cadê esse cara Porra Estão correndo Vem aqui Traz ele pra cá Pra favela Frente a favela Vamos passar agora Porra mais frente é lá embaixo Porra tô bugado Subiu na rua da favela 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 Tá atirando Cadê as armas porra Mete mal de AK Pega AK Pega AK Subiu virou esquerda lá em cima No táxi Tô aqui na favela aqui Tô aqui na favela Os caras de robozona Tá direção central Atalto a ordem do patrão Calma 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 Porra esse medico do cara Que que cê tá querendo aqui porra Mete o pé Tiro Tiro Tá por central Tô seguindo ele Os dois Foca 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 Vai 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 direto lá pra praia Que tem certeza que essa porra de lá Vai Só vai Dois na robozona Dois são de preto Estão armados Um de cada moto Um de cada moto Não, não Dois engarupados na robozona Estava saltando sua loja lá Entendi Aí nós ficou rodando a favela Rodamos duas vezes Aí quando nós entrou Eles pôr cara Vai pegar esses caras agora Tá na garagem dois Tá na garagem dois Os caras Tá calma Cadê? Fazer o seguinte Da tropa Da tropa Da tropa Tá, vai pegar Pega Mete bala nê se tiver armado Polito batou na rua Polito batou na rua Será que cê vai conseguir pilotar essa porcaria direita aí hoje mano? Cê é bom, cê é bom É melhor do que ele né? Vai, 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 vai Vai fora tio Ai 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 Meu Deus Quem vai, quem vai? Vai doer Vai porra Pilota aí mano Deixa o menino pilotar não Meu Deus Vou lá na civil Não é pior o porra Vai, 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 vai Vai porra Pera aí Tem que ativar o bagulho aqui mano Calma Tem que ativar o que carai? Vai na VKI logo aí embaixo aí Vai, vamos só limpar logo aí Quem é esse trouxa que foi lá vai VKI Ai 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 Vai direitinho isso Vai descendo já Dá um rasantão E já vai reto Vai pra outro lugar Dá um rasante bem baixo Que já dá pra ver já Mas tem que ir na favela dos caras Senão não consigo ver Vamos ver se tem robozão lá Calma Calma Cuidado que Cuidado que cê é meio burro entendeu? Vê se a gente vê as robozão aqui hein Nada não robozão? Não conta nada Cadê tu desculpa Ó Ó A robozão lá Cê viu né Cê viu né Eles mesmo É eles mesmo Ó Cê viu né É eles né Tranquilo Tranquilo É eles É eles É eles Tá de boa Mas robôzão a gente tem aí O cara do night na favela O cara dá as balas do nada lá velho Será que é pra chamar a atenção da polícia pra lá? Eles não conseguiam roubar que eu dei um taser no P1 Ô patrão Você deu um taser no cara? Dei Meu deus Meu deus mano Tá bom Vai rir do bagulho mano Guys vou dar um cortezinho já volto com vocês mano Não dei nada velho Vou matar o cara lá mas não achou mais não velho Eita Porra Que isso mano? Caralho o cara não tem nem barriga mano Olha ali tio Cuidado ae mano Cuidado ae mano Cuidado ae policial Vai coisa ae caralho Isso é nóis Valeu 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 É nóis mano O que foi? Estão bem? Estamos bem, pô! Já saímos e já estamos de boa Estão aí boiando A gente invadiu lá Pegamos uma M4 dos caras E estamos em pé Agora você falou Pegamos 5 AK aqui já Se a gente chegar e não tiver sem AK Uma bala na testa, beleza? Rebogado Não o que? Não o que? Peguei 5 AK para mim No clube no baú A gente está na caixa 2 então Vai rodar mesmo assim Todo mundo no campo Já é daqui 5 minutos Daqui 5 minutos Alguém vai voar aí Todo mundo no campo daqui 5 minutos Me segue Sempre que for entrar, olha isso aqui Chega aqui Aí sobe por aqui Você sobe por aqui Você vem Você demorou a achar isso aqui Aí você vem por aqui e vai para a favela É um caminho melhor Foi um caminho muito bom Vou fazer todas as vezes É um caminho melhor Aí você vem por aqui e os caras Estão vindo lá da casa do caralho E aí você nem entra de novo Você passa reto, entendeu? Como se estivesse pegando info Como se fosse um civil pegando info Como se fosse um civil pegando info Você vem aqui, olha Vira aqui, olha Vem para cá, olha Estão voltando para a cidade, tá ligado? Estão voltando para a cidade Aquele cara não tem nada Aí no rádio Tem um civil fitando de robozona Exatamente, exatamente Aí você vem por aqui, olha Aí é GG, ninguém tá vendo Vem por aqui, olha Os caras estão levando a série Eu estou achando que eu estou passando a cara correta Meu Deus É isso aí mano, só falei isso aí que ninguém vai ser pego Acho que nunca vai ser pego 100% de certeza Que é a tática de guerra GG aí, chegamos Viu que facilidade Sim, um caminho muito estratégico, planejado tudo Isso aqui demorou anos para a gente praticar Voltando aqui é o seguinte mano Já estamos normalmente aí, tá ligado? Clodovil, tá ligado? Cara, parece o cabelo do Clodovil mesmo, né mano? Mas eu sou mais top, tá ligado? Olha esse carro Está tendo encontro de carro tunado, tá ligado? Aqui pertinho mesmo, aqui pertinho Vamos dar uma olhadinha como é que é esse carro tunadão Aqui eu acho que não tem nenhum melhor do que esse aqui Eu ia levar meu outro carro amarelo Só que eu ia humilhar os caras, tá ligado? Eu falei, ah, não vou humilhar não Porque vai né, porra, vou humilhar os caras O cara fica doido, tá ligado? Vamos dar uma olhadinha nesses carros tunados deles lá E aí mano, já roubou já? Farada joia aí, velho Vai lá, vai lá Vou ficar de longe torcendo por você Alguém torcendo para participar da ação de hoje Vai lá, vou Vou olhar mano Se for bom, na próxima eu tô nela, tá ligado? Na próxima É que tipo assim mano, eu já dei chance, sempre dá ruim, entendeu? Aí eu nunca vou Não, não, quando vocês fizerem uma parada e voltar todo mundo inteiro nós conversamos Vai ser hoje então, fica bem Vai ser hoje? Então é isso aí porra, então vai ser hoje caralho Bando de trouxa do caralho, vai perder arma para o policial, certeza Eles vão roubar a joalheria mano Pera aí Tá tendo alguma coisa aqui ó Tá ainda novinho eu acho O momento entra eu não faço ideia lá dentro lá Pô, mas só tem eu porra Um monte de carro de idiota ali dentro Falaram que era encontro de carro top Eu tô aqui com carro top mano E aí tio, como é que entra nessa caralho velho Você tá desprezando a minha moto Brian? É isso mesmo? Vem uns caras trouxas assim É melhor fazer um que eu vou matar o Brian Certo Tudo Vem com o senhor Oi Então aí pô, tudo certo aí, vamos participar do evento aí com a gente Que evento? Cara, nós estamos fazendo um evento aí, um encontro de carros aí na cidade Caralho Estamos fazendo um evento no estacionamento aí pô Esse carrão aí também tá no encontro? É pô, aqui é a entrada né, lá atrás é que estão os outros carros aí Mas se eu entrar aí, como é que eu saio depois? É por aqui mesmo É por aqui mesmo que sai? É, na verdade a gente tá cobrando aí uma entrada aí de 1.500 reais né E aí mediante... Tá porra mano A entrada aí a gente vai tá sorteando o carro né Porra 1.500 mano, não tem dinheiro aqui não É quase um sorteio né Caralho, 1.500 quanto mano É Mas tem carro aí dentro já? Tem, tem, acho que se não me engano são cinco veículos aí já Exposição é que a gente começou agora né Entendi Deixa eu ali então pegar o dinheiro e já volto aqui então Beleza mano, tranquilo Tranquilo Tranquilo, tranquilo Esses caras fitando de moto aí Eu te derrubo tiozão É Vai, vai nessa Fica fitando aí Mano, 1.500 Pode ficar vendo carro de idiota mano Tá me tirando que eu vou fazer isso né véi Que... Ah, vai ter um sorteio no final é isso? É, no final aí a gente faz um... Caraca véi Aí sim Porra Bota aí 3.170 É pô, o primeiro encontro aí vai ser um carrinho mais básico né Mas a gente quer ver mais pra frente aí botar um... 3.170 pô, anotar aí 3.170, beleza 3.170 Beleza Tranquilo irmão Não, só entrar aqui Valeu Valeu Vou passar meu passaporte ao caralho pra você, sou trouxa Vamos ver como é que tá aqui, guys Vamos ver, vamos ver mano Tá Porra véi Ué, cadê os carros? Paguei 5.000 pra ver isso aqui? Qual é, mano? Eu já fui roubado pro meu marido e fiz isso aí véi Cadê o encontro de carro, mano? Cadê os carros? Puta que pariu, mano Sério isso aqui é um encontro de carro? Não, não pode ser, não pode ser, mano Acho que deve estar em outro lugar os carros Belo carro aqui, mano Samarok Zone, hein Pode ser sua Pode ser minha? Então me dá a chave aí, eu quero ela Não, por um preço, né Ah, por um preço, entendi, porra Esse cara é minha, tá de boa Carro lixo do caralho Parece que pegou no lixão essa porra, véi Mano, cadê os carros, véi? Cadê os carros, tio? Eu paguei 1.500 pra fazer nada Mano, eu vou voltar depois, tio Ah, eu reapaguei? Deixa eu falar com o cara ali, mano Não, eu vou ficar aqui igual um palhaço não, véi Tá de sacanagem Será que ele devolve meu dinheiro, mano? Seria palhaçado, né, véi? Eu tô negócio de peça e eu não tô apoiando os caras, tá ligado? Deixa eu falar com ele ali, mano Deixa eu falar um negócio aqui Deixa eu falar um negócio aqui Se eu posso ir ali e voltar Ô, posso ir rapidinho depois voltar aí, rapidinho? Vai lá, mano Vai lá, vai lá Calma aí Puta que pariu, falou, mano Deixa lá 1.500 ali pra ajudar os caras, né, mano Na parada, véi Qualquer coisa a gente volta aí depois Deixa eu ver as paradas que os caras vão fazer o negócio lá agora, véi E aí, mano, já roubou, já? Vamos agora Planejamento Planejamento do bagulho Planejamento? Eita porra Será, mano? muscular Vai Gente é o seguinte Então, antes de terminar o vídeo Vocês vão ver essa açãozinha aí, tá ligado? Você vai ver essa ação aí Eu acho que vai tá na tela de alguém, mano Se morrer, morrer, fi Mas vocês vão ver do mesmo jeito Eu creio que isso vai dar muito ruim, véi Olha só, mano Já tão roubando, já vão roubar agora? Os caras vão roubar, anni Os caras vão roubar lá, tio Vamos ver, vamos ver, calma Eu tenho que ir aqui com o trouxa do Do Lilius tá querendo falar comigo alguma coisa, mano Antes de vocês verem a parada Que vai acontecer aí, calma aí, deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui Eita porra Ih, já deu ruim aqui Já deu ruim aqui pra mim Já tô vendo que deu ruim aqui já, velho Meu pai Será que alguém tentou roubar aqui? Algum problema mesmo, policial? Não senhor, não senhor, só checar de rotina Ah, sim, tranquilo, tranquilo O que o rapaz ali tá sendo levado? O senhor estava com uma munição de M119911 911? A gente tá levando ele pra Pra lá fazer a check-up Do porte de arma lá na delegacia Ah, sim, entendi, entendi Aqui? Não, trabalhar, eu não sei Acho que sim, o cara Tem uma grana aqui pra te passar Ah, acho que ele trabalha ou não? Acho que ele trabalha aqui Não, então, é isso que eu tô te falando Ele trabalhava aqui, entendeu? Ah, trabalhava Trabalhava, trabalhava, é É, porque eu cheguei aqui O cara tá chamando de idoso, pô Tô entendendo isso Ah, não é idoso, não? Nossa, mano Cuidado das palavras aí, porra Então, patrão Eu tenho um dinheiro pra te passar aí Tá pra passar aí, porra Você vem falar agora aqui, porra Me fala, Ponte É, isso que é importante Pega o dinheiro lá, mano Pega o dinheiro lá E me peça lá Caralho, tem que ter vendedor, né? Ah, tem, ah Eu tenho culpa Eu já contratei toda a cidade, irmão Aí, se não vem, o que eu vou fazer? É, patrão vagabundo Patrão vagabundo Porra, eu boto um cara Deu um dia Some aí, eu não sei o que faz, porra Eu se mando embora, porra Exatamente Mas, mas já fiz isso, porra Pode ser que esse cara já seja a terceira vez que ele tá trabalhando aqui, porra Nem sei, mano Porra, já tá osso, velho Fala aqui, quanto é que eu rendi, calma aí Ah Ué, se você que já tava sacando o dinheiro, porra Calma aí, já saquei Então, passa aí, porra Aí, quanto eu te rendo, velho Aê, boa, cara Ai, cara Tá vendo? Ah, só o trouxa do caralho Ah, só pra testar, entendeu? Ontem eu tava lá na fábrica, lá produzindo Já trouxe tudo pra cá E tem que produzir mais Ah, você viu que tá faltando peça ali, né? Tá com um pouco ali E lá na fábrica não tem mais nada Então, tem que pegar as mercadorias lá, porra Vai lá, vai lá, vai pegar lá A sorte dele é que ele é um Vai lá que eu já tô aqui embaixo Tá osso, velho Tá osso Falei aé, falar nisso Tem que te passar a grana Tomara que não esteja mandando 15 milhões Até porque eu não tenho, né? Se for isso, não tá errado Isso aí, que maravilha Esse chegou Deixa eu ver Que porra é só quebrando aí, velho Chegou um milhão e quinhentos e cinquenta Mesmo, mesmo os caras olhando um pouco, mas vem Fala, Patu Aquele Civic lá que tu pediu, mano Você vai querer ficar com ele? Eu faço com o preço bom, mano Qual o preço? É um Civic Parceria, mano O preço de parceria, velho 120 mil, Patu 120 mil Agora você vê que o valor do Civic, caralho É, mano Cadê? Ele tá aí? Então, vou te entregar a chave dele e você pega Ele tá estacionando lá na garagem lá, mano Então demorou Cadê? Deixa eu te passar aqui já Calma aí Aí você falou um valor, pô Dá desconto, pô Dá desconto, tá suave Tá tranquilo, pô Tá doido, mano Vou pagar um milhão Eu sou bum Finalmente essa loja aberta, hein Caralho Pô, mano Vem só pra criticar, é isso? Negativo, eu vim comprar Ah, tá, pô Ih, ó Tá suave, mano Aí, ó Dá desconto lá, pô Tá de boa Ah, já pagou, já Já, já, já Tá pago, já Pega a chave aí Pega a chave aí É, mano Só tu pegar ele na garagem lá Demorou Já vou até testar daqui a pouco Fala aí Fechou, mano Tem mais, hein, Patu Tem mais, pô Aí, cara Falei que tinha no fundo do bolso, pô Quem que é vendedor aqui? É o senhor aí ou o Silvio Santos? Porra, o cara chega aqui Me agredindo na loja Agora já mete uma piada É, então Irmão, se não for um kit completo Não sei o que você quer Fala aí Eu sou taxista, pô Porra, metendo no louco Com a tinta, mano O cara vai te atender aí, mano Vai lá, pode ficar de boa Porra É, mano Vamos dar uma olhadinha lá Calma aí Caralho, tá com a pinta de jogador mesmo, né? É, aquele lá É, então É, porque eu sou o pior do time E eu sou o que mais faz gol, né, mano Então tá de boa Tá, porra Aí sim Vambora, vambora Tá certo, tá certo, pô Cada um acredita no que quer, véi Porra, carro de doido aquele ali, véi Ah, porra Caralho, de bicicleta, véi É Tá, tá no esporte, né? É lógico, pô Ah, vou lá dar uma olhada no carro lá agora Vamos ver o Civic, guys Porra, um milhão no Civic Porra, tá, é louco, tio Agora, agora 120 Olha esses moleque, meu Deus do céu, véi Que porra é essa, véi Quer tomar um ratão, porra Fazendo o dedo, caralho Que jogo dessa bike aí, vai, tio Corre nunca, tio Vamos lá, vamos lá pegar o carro Ah, sim, guys Antes de ver o carro Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, compartilha Amanhã vocês vão ver o carro Seus bandidos trouxas Fica na curiosidade aí E veem o que aconteceu na ação dos caras Valeu, falou Até o próximo vídeo e fui, mano Boa, boa, pô Mano, eu tava agachado, véi Rajei muito da frente, só Juju Só se liga Tem um civil de chapéu Militar aqui fora Os dois tá cagados Tá igual eu Matei um, matei um, matei um Matei um, matei um Boa, pô, pô O Levion da frente aí, mano Já caiu Parece que só tem eu aqui dentro Matei Matei, matei E o PM? O PM de fora aí Parece que mataram, véi Então, mano, eu matei, véi Acho que acabou, véi Acabou já Eu levei três Então, acabou, cara aí Acabou eu vou sair lá fora, irmão Sai, nós tá tudo aqui fora Nós tá aqui Pode vir O PM aqui não, filho Vambora Entra na viatura, entra na viatura Moleque, leva o moleque Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai pegando as coisas desse cara aí Mas vai com sirene, tio É isso, tiozão Vambora Tô mini embora Três Três Ai, mano Aqui eu fico bem Aqui é o hospital Faça arma, faça arma que eu vou vazar Arma, faça arma que eu vou vazar Pegava, pegava, pegava Vai, vai, vai Você vai cair aqui, viado Você vai cair aqui na porta do HP Ô, meu irmão Minha mochila não aguenta tudo, não Doutor, ajuda o rapaz ali Tomou tiro Mochila logo Tô indo embora Tô indo embora Ajude ele aí, ajude ele aí Ajude ele aí Vai tirar nada não, filho Tira a máscara Tá de boa, seu maneiro Toma cuidado com as pessoas aqui Quer que eu te busque aí, Red? Vou pegar coisa dos menor aqui, pô Tô indo aí Por isso Oi, eu É nóis, é nóis A viatura tubina é nóis, meu irmão Se atirar o rumo atar, hein A viatura tubina é nóis Sobe pelo barco escraventerê, quer ver? Quer ver os uns A gente tá aqui embaixo também, porra Meu irmão Ajuda nóis a buscar as coisas lá, mano Na joalheria A gente tá aqui, né É nóis, é nóis É nóis, é nóis Pode crer, é nóis Esses caras, velho Meu Deus Ele se matou Quem esse cara é animal Não! Não! Ha 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 You were the shadow to my light Did you feel Ah Another star You fade away Afraid I made my side of sight When I see you In my life Where are you now? Where are you now? Where are you now? I like Legenda Adriana Zanotto